Indescritível, isso daqui é meu sonho. Eu vou pra Manaus. Queria qualidade de vida, não queria fronteira. Desde 2018. É, qual facol online? 100% online. Eu fiz a prova de 2018. Tirei 36. 36 líquidos de 70 e 20. E aí, depois disso, você adorou? Todo dia, todo dia estudando. Eu gostava mais de videoaulas. Eu acelerava as videoaulas. Ficava com preguiça de escrever, eu sou mais visual. Era meu sonho, então... Não tinha um dia que eu não estudava. Pra quem tá estudando, o negócio é perseverar. Tem que estudar todo dia ali com foco. Não tem segredo. O segredo é estudar, sentar ali e fazer o simples. Todo dia.